Olha, no qualificatório aqui da América do Sul, Limas. A gente tem 0-0, Arctic, B4, Akazi, Corinthians, Fluxo, Los Grandes, MBR, Meta, O Plano, Odic, Pen, Paquetá e Sharks. São esses times aí que a gente tem, velho. Interessante, hein? Interessante, velho. Ah! É isso aí, é isso aí. São os times a partir das 18 horas, velho. 4x1. O do NA, eu ainda não peguei a lista completa, mas acredito aí que em breve teremos essa lista completa aí também. Vai ter transmissão, velho. Vai ter transmissão. A Imperial já tá classificada. O NA, acredito que a Team One joga do NA. Acredito aí que a gente tenha outros times aí jogando do NA e os times brasileiros com jogado do NA, velho. Só a Team One, talvez? A Pen vai jogar no SA. A Pen vai jogar no SA. Inclusive, né, Zê Vai-se agora na Pen, velho. A Pen confirmou aí Zê Vai-se, velho.